Fala galera, aqui quem fala o vagabos manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite e gurizada no vídeo de hoje eu vou estar comentando alguns assuntos e novidades bem interessantes aí a respeito do Fortnite Battle Royale e bom manos, hoje a Epic Games finalmente de fato anunciou teasers aí pra gente o primeiro deles foi ser postado ali mais ou menos perto do meio dia feito com precisão, prepare-se para o Fortnite Mega e manos, a gente pode ver que na imagem tem skin aí do lagartão, certo? e dá pra notar que ele é um Sushi Man, né? então tem toda essa ligação aí com coisa asiática, né? Japão e tudo mais, bem legal também e um detalhe muito importante é que a gente pode ver que a data que eles colocam ali, 10 do 3 não é a data que eles tinham confirmado pra gente, né? que é começar a próxima temporada, certo? porque dia 10 é na sexta-feira depois eu vou falar mais detalhes da data, tá ligado? mas só pra resumir, de fato a próxima temporada vai começar na sexta e não na quinta, né? como muitas pessoas estavam imaginando em questão, né? dos servidores ficarem nativos eu vou comentar, né? depois mais sobre esse assunto, né? primeiro, deixa eu falar a respeito dos teasers a gente pode ver então, né? que além dessa imagem, né? com legenda também foi postado os outros itens do conjunto aí desse skin que na verdade se chama Trovão, tá? não sei porque Trovão, né? mas enfim, o lagartão tem esse nome a gente pode ver a picareta do conjunto, essa aí o Spray, mano, ficou muito bonito na minha opinião ele ficou bem legal aí nessa imagem e a mochila aí do conjunto e pra fechar, mano, o Zé Epic Games também postou essa foto aqui, né? de uma moto futurista, vou dizer assim que muita gente, né? tava botando expectativa que ia ser um novo veículo mas na verdade é a Zadelta do conjunto dele, tá? isso aí é uma Zadelta mas pode ser muito bem também, né? um veículo porque já foi vazado por aquela fonte anônima que vai ter moto do futuro chegando então, né? talvez sejam os dois, tá ligado? a Zadelta ali do conjunto dele e também, né? um veículo da temporada 2 tanto é que essa imagem aqui, né? foi vazada pra gente aí pelos leakers a gente pode ver, né? já alguns itens ali do conjunto e dá pra ver então, né? que a skin dele a gente vai alcançar no nível 26 na página 5, certo? ali do Paz de Batalha então, não vai ser uma skin que a gente vai demorar muito pra liberar na minha opinião essa skin, mano, tá muito legal né? eu vou falar pra vocês que eu curti porque foge um pouco do padrão ali eu curti, tá ligado? enfim, né? mais detalhes a respeito desse conjunto e outro conjunto que a Epic Games, né? mostrou vários itens pra gente é da última skin que a gente libera que se chama Mizuki essa skin aí, mano, é aquela que apareceu na Concept, tá ligado? que eu tinha achado muito bonita ela de fato tá muito linda mas eu não sei me parece que a imagem 3D dela no formato do jogo ficou um pouquinho mais feio que a Concept, tá ligado? mas vale lembrar que na Concept ela tava com uma espécie de máscara, né? então pode ser que esse estilo dela da imagem seja o primeiro estilo, né? o mais simples da skin, né? provavelmente ela vai ter muitos outros estilos, né? o com máscara da Concept, por exemplo acho que vai ser o mais legal a gente vai liberar, né? talvez, né? depois ele pegar já a skin na conta enfim, mas assim como na skin do trovão essa aí a gente também, né? já tem imagem de outros itens por exemplo essa vai ser a picareta, né? picareta duplas que eu achei bem legal a Zadelta também tá muito linda essa aí é a mochila e por fim a gente pode ver, né? o spray do conjunto lembrando que essa skin vai ser a última que a gente libera no passe de batalha, beleza? e esse já é um detalhe que eu gosto, tá ligado? sendo a última skin que a gente libera criada pela própria Epic é a segunda temporada seguida que isso acontece, né? porque nessa temporada teve o Eterno na próxima vai ter a Mizuki e tipo, se a gente analisar, né? antes do Eterno muitas temporadas seguidas foram só skin de parceria, né? sendo a última liberada e agora, né? porque a Miz voltando ao padrão, né? fazendo skins criadas por ele mesmo, né? sendo a última do passe de batalha e eu pelo menos eu gosto disso porque são skins bem bonitas aí que a Epic faz e agora sim, mano eu quero falar a respeito da data, né? que deixou muita gente se questionando porque é dia 10 olhem só o que o Fortunat postou no Twitter para esclarecer qualquer confusão nós planejamos iniciar o período de inatividade do servidor para a temporada 2 no dia 10 de março às 4 horas da manhã no horário de Brasília aí todo mundo pensou beleza, então 4 horas da manhã os servidores vão fechar vai ter atualização da nova temporada mas o que acontece? o perfil gringo que é o perfil oficialzão ali mesmo tá ligado? o Fortnite status responderam, né? um usuário que perguntou quando que vai ser o último dia da gente poder jogar nessa temporada e eles responderam que o último dia inteiro levando em conta todos os fuso horários do mundo ali vai ser o dia 8 de março só que, mano essa resposta não ajuda em nada tá ligado? porque o fuso horário tem tipo espalhado pelo mundo todo ali, tipo aqui é muito diferente lá da Ásia, por exemplo é muitas horas de diferença da América do Norte também então, tipo isso ficou muito confuso ninguém sabe exatamente quando que os servidores vão fechar tá ligado? uma coisa é fato a próxima temporada começa na sexta-feira de madrugada como de costume ele 5 horas da manhã esse é o horário mas ninguém sabe ainda qual vai ser o horário que vai fechar os servidores tá ligado? se vai ser dia 8 se tipo amanhã vai ser o último dia da temporada e tipo quinta-feira vai ficar o dia inteiro sem poder jogar Fortnite ou só vai fechar tipo uma hora antes de começar a próxima temporada e isso ainda tá muito confuso pelo jeito nem os próprios estagiários aí que cuidam dos perfis da Epic sabem disso porque ninguém deu uma resposta concreta mesmo o cara falar que o último dia inteiro levando em conta todos os horários de amanhã não ajuda nem um pouco tá ligado, rapaziada? mas enfim é só pra alertar vocês que pode ser que na quinta-feira os servidores ficam fechados o dia inteiro a gente não tem certeza ainda mas o que importa é que pelo menos a gente sabe a data aí do início da próxima temporada vai ser no dia 10 já na sexta e uma coisa que aconteceu nessa madrugada foi a explosão aí do portal de fendas sim, o portal de fendas foi destruído ele tava muito instável ali tava se mexendo muito, muito energizado vou dizer assim e ele acabou explodindo e formou uma fenda meio que vermelha no céu como dá pra ver aí com certeza tem uma forte ligação com a próxima temporada mas enfim aquela história o portal de fenda ficou a temporada inteira pra ser construído pra tipo em uma semana ser destruído tá ligado? mas enfim ele causou essa fenda que claro vai ter sua importância também e outra coisa que aconteceu hoje é que a Epic Games colocou no cofre foi removido basicamente o slurp e o martelo de onda de choque o martelo o Epic Games comentou que foi por conta de um problema e o slurp não falaram nada tá ligado? então eu acho que esses dois itens não vão voltar na próxima temporada o martelo porque ele tem tudo a ver com o tema dessa temporada aqui e o slurp porque ele foi removido e o Epic Games não falou o porquê então talvez seja a última aparição desses dois itens quer dizer o slurp pode muito bem voltar daqui um tempo mas o martelo talvez não porque combina só com o tema da temporada então se você curtia infelizmente talvez foi a sua última gameplay ontem com ele e olhem só outra coisa que o Epic Games avisou no Twitter é pro pessoal que joga no PC que eu já avisei aqui recentemente pra vocês mas aqui eles fazem um aviso de novo que é muito importante com relação ao Windows que você possui olhem só conforme anunciado anteriormente a partir da temporada 2 jogadores deverão utilizar o Windows 10 ou superior para continuarem jogando Fortnite ativamente no PC de uma forma suportada oficialmente o Windows 7 e 8 não serão oficialmente compatíveis com o jogo jogadores incapazes de atualizar em seus sistemas operacionais poderão utilizar a NVIDIA GeForce Now como alternativa para continuarem jogando Fortnite via streaming em seus computadores com o Windows 7 ou Windows 8 mas a melhor forma é claro você atualizando aí pro Windows 10 então se você joga no PC ainda tem Windows 7 e Windows 8 já atualiza aí pro 10 porque é rapidinho tá ligado você veturar no YouTube você descobre rapidinho como se faz e aí você já não tem problema nenhum pra jogar o jogo na próxima temporada mas então é isso galera espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo se você gostou deixa o like porque não custa nada e me ajuda muito comenta também o que você achou já da visão 3D visão no formato do jogo do lagartão e também da última skin que a gente libera a Mizuki o lagartão vai ter um estilo de Sushi Man eu não tava esperando por isso achei bem interessante a Mizuki também ficou bem legal como eu já tinha visto na Concept enfim talvez amanhã que games acabe liberando mais skins afinal elas já foram vazadas mas no formato do jogo já pra gente ter uma noção os itens do conjunto também foram vazados já tá tudo sendo vazado pra gente tá ligado então fica à vontade pra comentar o que você acha aí disso também então é isso manos aquele abraço se vemos no próximo vídeo valeu falou se eu fui tchau